Horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maico e vou ler pra você agora o que os astros têm pra falar através do seu signo. Quero mandar um abraço para o Pedro Sando Arrado Meio Norte, programa Pediu Tocou das 7h às 11h da manhã, link na descrição. Queria mandar um abraço para Rosemary Ferreira, José Aparecido, Ivete Pimenta, Bárbara Jesus, Edilaine Fátima, Aline Alves, Maria José, Gabriel Humberto, que fez o Mapa Astral conosco, Théo Alves Oliveira, que também fez o Mapa Astral conosco e Vanessa Silva, que fez o Mapa Astral também conosco. Pra você, meu ser de luz, vou orar por todos vocês. Quer seu nome lido aqui? Deixe nos comentários qual é o seu signo. Eu vou ler amanhã o seu nome aqui, tá bom? Beijo, meu ser de luz. Bora pro horóscopo do dia. Capricórnio, hoje a lua passa as últimas horas no signo do Sagitário, antes de se mudar para Capricórnio. Portanto, aproveite a energia para dar andamento em assuntos que envolvem justiça. Essa vibe manda uma super ajuda e pode facilitar a resolução de ações e processos já em andamento. E pode ser muito útil para iniciar uma ação caso você deseje. O comércio exterior e o contato com estrangeiros também ganham destaque. Se você tem negócio nesse segmento, faça bom uso dessa energia. Se não tem, pode ser um sinal que suas comprinhas nas Chinas estão a caminho. Brincadeiras à parte, a energia do dia a dia favorece você a vender online na internet, especialmente relacionada a outros países ou outras línguas. Vale lembrar que tudo irá depender da forma como você irá endereçar a sua energia positiva, já que os projetos devem ganhar impulso decisivo para serem concretizados positivamente. Hoje também rola uma conjunção entre o benéfico Júpiter e o poderoso Plutão. pode deixar você mais otimista em relação ao futuro. Errado não está, né? Ouve agora. Você está solteiro ou solteira? Ouve isso então. Afinidade amorosa com leão, capricórnio, sargitário e peixes. Hoje o dia é perfeito e sem defeito para você ler seu mapa astral e ver tudo, dar uma revisada completa nele. Se você não tem mapa astral, aqui na descrição, meu ser de luz, eu tenho meu WhatsApp só em novembro a promoção, 24,90. Faça seu mapa astral, eu interpreto ele 60 páginas sobre a sua vida pessoal, amorosa e familiar. Meu ser de luz, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e quem você ama. Vá firme na direção da sua meta porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Fala para você mesmo, meu ser de luz, todos os dias. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Que o seu dia, sua semana e seu mês seja igual à vontade de Deus, boa, perfeito e agradável. Que a cada momento do seu dia você atraia somente energias positivas e criativas. Meu ser de luz, meu ser iluminado, abençoado. Se essa leitura fez sentido para você, se o que você ouviu aqui nessa leitura, tocou seu coração, deixa o like nesse vídeo, dá o joinha para mim, compartilha esse vídeo no WhatsApp, botão vermelho abaixo, se inscreva no canal, eu te ajudo, você me ajuda aqui, a leitura é diferente. É uma leitura espiritualmente energizada, com coisas positivas, palavras de gratidão, meu ser de luz. Que suas metas, projetos e planos se realizem. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que nunca falte amor na sua vida, e quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nem o emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai, e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão. Por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. R$ 24,90, boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Mas hoje é R$ 24,90, boleto ou cartão WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. Astrólogo Maicon, destrava a sua vida com o seu mapa astral. Astrólogo Maicon, destrava a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!